Salve galera, final de semana aí, 18, 19 e 20 de agosto agora, próximo final de semana, Serra Bugs, hein, hoje tá lá, hein, como que vamos, partiu Serra Salve galera do canal, Pedro do canal Cara Antigo com vocês, aí é top demais Então galera, estamos aí na oficina aí, ó, 446, entendeu? Vamos mostrar aí pra vocês aí, se o YouTube te notificou, deixa um likezão aí pra fortalecer E vamos pra mais um videozão galera E aí Batista Isso Só nos trabalhos Eita rapaz, aí a galera aqui, ó, não perde tempo Show de bola Só no capricho aí, ó, nos mínimos detalhes Isso aí galera, top demais Aí galera, como eu falo com vocês, aqui não faz só carro antigo não Faz carro novo, carro zero, se for o caso aí, ó, pintura geral, um retoque, uma lateral, entendeu aí? Um rondão aí, ó Entendeu? Aí como é que tá a frente do rondão, ó Daqui a pouco ele já vai tá pronto aí, ó Daqui a pouco ele já vai tá pronto aí, ó Show de bola E é isso aí Galera não para Show de bola Top demais Aguarde mais pra frente que vocês vão ver essa variante aqui, ó, tinindo aí também Beleza A capelinha ficou zero No capricho Pera, tem uns paralama aí que tá à venda aí, ó Se precisar do paralama Pode chegar na firma que os paralama tá tudo à venda aí, ó Acho que a do meu amigo tá top, vai ficar mais top ainda Show de bola Esquenta top, falta pouquinho aí também A gente fazer um videozão dele caprichado aí mais pra frente Vermelhão top demais Galera, já demos uma pintura aqui no motor Vamos dar uma inspecionada aí nessa embreagem aí pra ver como é que ela está O que é que é que é que ela está? O que é que é que ela está fazendo? A gente faz uma pintura aqui no motor Aí, galera. Vou dar uma olhada aqui na embreagem. A embreagem tá boa, galera. Não tá gasta, não. Não vai ser preciso trocar, não. Beleza? Tem muitas embreagens aí que tem um lado, entendeu? Pra você não colocar ela ao contrário. Essa aqui eu já sei qual é, que eu tirei ela assim. Só vou dar a limpada aqui. Passar um produto aqui. Muito carbonizado. Depois a gente vai colocar ela em filé. Galera, vou pegar com o primário aqui. Vou botar a embreagem. Só encaixar aqui certinho. Encaixou. Demos uma limpada boa aí pra ficar top demais. A gente vai colocar a embreagem. Deixa eu dar uma inbreagem. Deze. Deze. Deze na boa. Deze na boa. Deze. Deze na boa. É só apertar É bom sempre apertar Uma acima não, uma acima não Assim se vai E aí se entra a filé Foi limpeza mesmo Salve Ivan, Bruce Bruce que é fera aí Faz embreagem, faz tudo em São Paulo A mídia é um top demais Salve Ivan Então é isso aí galera Finalizando aqui Depois o amigo vai trazer o torquímetro aí Entendeu? Pra dar o último aperto aí Pra ficar né? Reguladinho, top demais aí Beleza? Então é isso aí Cara antigo com vocês Curta, compartilha nossos videozão aí Tamo junto demais Valeu